Olá, olá, tudo bem? Como vocês estão? Como foi de feriado? Descansaram? Então, bom dia, boa tarde, terceiro ano. Espero que todos estejam bem. E vamos aí para mais um dia de aula, mais uma semana de aula. Agora, vocês já descansaram dois dias aí, por causa do feriado da independência do Brasil, né? E a gente vai iniciar mais uma semana. Então, vamos lá? Ah, então, hoje é 8 de setembro, então aí no cabeçalho já está aí 8 de setembro de 2021, tá bom? Terceiro ano, professora Lorena. E vamos aqui ao nosso calendário do dia. Está vendo aqui que é um calendário especial da independência do Brasil, né? E aqui, nós estamos aqui na quarta-feira, dia 8 de setembro, tá certo? Hoje nós teremos aula de quê? Língua portuguesa e matemática. Então, nós teremos aula de português e matemática, tá bom? Então, vamos seguir, vamos adiante. Olha só, vamos ler aqui, acompanhar esse pequeno texto sobre o dia da independência. Vamos lá? Independência do Brasil. O dia 7 de setembro, foi ontem, é muito importante para o nosso país, pois foi nessa data que conquistamos a nossa emancipação política. Grava esses nomes, né? É meio complexo, mas não é nada, depois eu vou explicar certinho. Então, no 7 de setembro, aí nós conquistamos a nossa emancipação política, pondo fim ao domínio português e nos tornando um império. Tudo isso aconteceu no ano de 1822, quando Dom Pedro I exclama o famoso grito de independência ou morte. As margens do Rio Ipiranga local, esse que hoje situa-se na cidade de São Paulo, tá? Então, foi isso. Dia 7 de setembro é marcada, é uma data histórica, é uma data importante para o país, porque é esse momento que a gente deixa de ser colônia de Portugal. Quem aí lembra, né? Portugal, os portugueses chegam ao Brasil, né? E invadem o nosso território e nós nos tornamos colônia de Portugal, né? Então, o que isso significa colônia, professora? Ai, que nome estranho. Então, colônia era o quê? Como se Portugal, o nosso território, o Brasil, né? Era como se fosse um espaço, um território de Portugal. Então, todas as nossas riquezas, os nossos produtos, tudo que a gente tinha, tudo que a gente produzia, era enviado para Portugal. A gente não tinha essa autonomia, tá vendo que aqui está escrito emancipação política? Porque tudo que a gente produzia, né? O Brasil, todas as exportações, nossas riquezas, o ouro, a madeira, tudo, ia para fora, não ficava nada para nós aqui brasileiros, tá? Esses são os principais resumos. Então, por isso que chama a independência, Porque a partir desse dia, né? De 1822, D. Pedro I vai e faz o quê? Ele declara aí essa independência. Nós rompemos os laços com Portugal e nos tornamos aí independente, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. Essa data é marcante por isso, né? E até hoje aí, somos um país independente, né? Vários países ainda no mundo não conseguiram ser independentes, sabiam? Vários países ainda na África que estão sob o julgo de algumas colônias, alguns países grandes, né? Como Inglaterra e outros, tá? Nós, lá em 1822, conseguimos aí nos libertar aí dessa condição, que a gente era colônia de Portugal, tá certo? Então, por isso que esse dia é muito importante. E vocês vão ver agora, vou deixar com vocês aí, vou deixar o link, vou deixar o vídeo no grupo, para vocês verem esse vídeo aqui, ó, Quintal da Cultura, Momento Histórico, Independência do Brasil, tá? Um vídeo bem bacana, bem lúdico, para vocês entenderem como foi esse momento, a partir de um olhar, assim, mais infantil, tá certo? Então, prestem atenção nos personagens, tá? E fiquem imaginando aí como foi esse dia, lá em 1822, tá certo? E prestem atenção no personagem do Ludovico, tá? O Ludovico, ele é quem? Ele é Dom Pedro I, foi ele que proclamou a independência. Então, prestem atenção, tá? Para vocês entenderem um pouco mais sobre a história do Brasil, do nosso país, tá certo? E agora, vamos para o quê? Vamos para a nossa aulinha aí de matemática. Vocês já pararam para pensar, né? Que a gente pode medir aí o tempo com vários tipos de modelos de aparelhos que existem, né? Como o relógio, né? E como era medido o tempo antigamente, vocês já pararam para pensar, né? Será que tinha relógio antigamente? Então, não tinha, mas as pessoas da época, elas já pensavam nessa, porque tinha o dia, né? E aí vinha a lua, e vinha a noite, e eles falavam por que tem essa mudança. Então, eles começaram a pensar e a medir esse tempo, de quando amanhecia até quando o sol se ponha, né? E foram aí testando vários instrumentos de medir o tempo. Quem já ouviu falar desse relógio d'água, tá? Acho que ele é um instrumento chinês, um de medição de tempo, mas foi no Egito que tem os primeiros vestígios aí desse instrumento. Então, tem 60 baldezinhos desse aqui, estão vendo? Deixa eu pegar aqui. São 60 baldes que vai passando de um para o outro, de um para o outro. Cada vez que a bacia aqui acaba a água, são 60 segundos, então quer dizer um minuto. E os 60, né? Os 60 baldes significam, se cada um é 60 segundos, né? Então, é um minuto, né? Então, são o quê? Uma hora, né? Quando terminasse a água de cair no último balde, tinha dado uma hora, né? Interessante esse modo de medir o tempo, né? Aí vamos para algumas perguntas do nosso dia a dia mesmo, de como podemos saber que o tempo passou. Como vocês percebem isso no dia a dia, né? Que o tempo passou. Como vocês conseguem perceber isso? Ó, como conseguimos executar nossas tarefas do dia, né? Quando solicita, manda de vocês, pede para vocês fazerem alguma coisa, ou a avó, ou quem cuida de vocês, né? Como você sabe quanto tempo você gastou fazendo aquela atividade, né? Ô, Joãozinho, vai lá arrumar a sua cama, né? Você acha quantos minutos você gastou para arrumar a cama, né? Então, assim, tudo isso é importante a gente ter no, o quê? Noção do tempo. Você gasta mais de uma hora ou menos de uma hora para arrumar seu quarto, né? É uma tarefa mais fácil. Então, você gasta menos de uma hora para arrumar o quarto, na verdade? Olha só, outra pergunta. Podemos fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo? Quem aí consegue, né? Nós, mulheres, já somos acostumadas a fazer mais que uma tarefa ao mesmo tempo, né? Está lavando roupa, está fazendo comida, está gravando aula aqui, a gente faz várias tarefas ao mesmo tempo. E vocês conseguem? Dependemos de como está o dia para fazer nossas tarefas, né? A gente consegue fazer algumas atividades se não estiver chovendo, e outras não, né? Se estiver chovendo, eu não consigo sair para caminhar. Eu não caminho, não faço caminhada chovendo, né? Então, assim, tem algumas tarefas que durante o dia a gente consegue, né? E quando está chovendo, por exemplo, não. Ou à noite. Tudo isso a gente verifica para fazer essas atividades, tá? Como sabemos que está na hora de fazer as refeições? Como vocês percebem isso? Vai de dia, né? Quando amanhece, está bem fresco, e depois o dia vai ficando mais calor, dependendo da estação do ano, né? Então, vai ficando muito calor, e o sol do meio-dia é bem forte, e geralmente a gente almoça meio-dia, né? Como vocês percebem que está na hora de almoçar? Tirando quando já está fazendo a comida, você está sentindo o cheiro, né? Como vocês sabem que está na hora de ir para a escola? Como vocês sabem? Tem alguma coisa que marca, demarca esse tempo? Tem alguma coisa que passa na TV que vocês lembram? Ah, esse programa passa antes, né? Tem alguma coisa que vocês ligam com esse momento, né? Como sabemos que está na hora de deitar? Como vocês sabem que está na hora de ir dormir? Como que é essa rotina na casa de vocês, né? A gente sempre tem algumas coisas que marcam esse horário, a gente dormir, escovar o dente, né? Então, nem todas as pessoas utilizam os mesmos instrumentos para fazer suas tarefas. As crianças indígenas, por exemplo, têm como instrumento de marcação de tempo a natureza e seus fenômenos, os seus recursos, né? Geralmente, essas... Lá nas aldeias indígenas, né? As crianças medem o tempo de outra forma, também no quilombo, sabia? No quilombo, onde tem a comunidade quilombola, eles são... Tanto que as escolas quilombolas são diversificadas. Às vezes, a aula é no Rio, por exemplo, né? A gente adapta as aulas quando a escola é quilombola, porque ela é diferenciada, porque o público é diferente. Não é igual como vocês, que é urbano, que é na cidade, né? Então, tudo isso muda, certo? Tanto que é diferente a forma do tempo, como o tempo passa para cada pessoa, para cada criança, para cada lugar, tá certo? Vamos aqui pensar aqui nessa formulazinha que eu deixei aqui para vocês, ó. Sabendo que a independência do Brasil foi proclamada em 1822, data importante da nossa independência, que marca... É um marco, né? Vamos dizer que é um símbolo. E nós estamos em que ano? Nós estamos em 2021. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Quantos anos o nosso país já é independente de Portugal? Aqui nós precisamos fazer o quê? Fazer uma simples conta, que é o quê? A gente pega o ano que nós estamos, 2021, e faz o quê? Uma continha de subtração. A gente diminui pelo ano que foi a independência, 1822, tá? E aí temos a resposta, se vocês fizerem no caderno de vocês, vocês vão ver que a resposta é aqui, ó. 199 anos. Então, nós já somos independentes, somos um país independente de Portugal, né? Saímos aí do julgo de Portugal há 199 anos, quase 200 anos, né? Mais matemática, tá bom, gente? Hoje, aqui nós vamos verificar aqui o calendário, tá? No início da nossa videoaula, né? A gente utilizou o calendário, a gente vê o dia que nós estamos, né? Que é 8, 8 de setembro. E qual que é o dia hoje? Vamos aqui nos... Vamos olhar aqui. Sabemos que o ano tem o quê? 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Estamos aqui no mês de setembro, na semana aqui do feriado, tá vendo? Estamos no dia 8, tá bom? No calendário, temos a condição de acompanhar a passagem do tempo por meio dos dias, semanas, meses e anos, tá? Um exemplo, acompanhar cada ano do nosso aniversário, né? Quando chega o nosso aniversário, passou-se o quê? Passou-se um ano, né? Um ano a mais de vida, não é? A gente não ganha um ano a mais todo ano? Então, sempre na nossa data do aniversário, a gente pode perceber que passou 365 dias, um ano, tá bom? Que é o prazo do quê? Do movimento de translação da Terra. Já mudando aí de assunto, mas ligando, né? Que o movimento de rotação é 24 horas, é só um dia, né? E o de translação é esse de um ano. Então, a gente faz aí um movimento de translação para o nosso aniversário, tá bom? Que a presença é 65 dias. Vamos lembrar aí que a semana contém o quê? Sete dias, olha só. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete dias, tá? De domingo a sábado, tá? E o mês varia entre 30 e 31, tá vendo? Então, 31 de janeiro. Aqui, fevereiro, 28 ou 29, dependendo se for ano de sexto. Então, temos aí, depois, 31 de março, 30 de abril, vai variando entre 30 e 31, tá certo? E o mês de fevereiro, 28, com exceção do ano de sexto, 29, tá certo? E o ano tem o quê, gente? Doze meses, 365 dias. E vocês vão ver aqui algumas formas de medição de tempo, vários relógios. E o quê? Fazer atividade do dia, tá? Vão ler o texto, verificar as atividades, leiam com atenção e respondam. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora no privado, tá? E essas são as atividades do dia. Um abraço. Fique com Deus, terceiro ano. Até amanhã, viu?